E nessa publicação deu-se então que eu coordenaria essa parte da qualidade, da coordenação da qualidade, o conhecimento também do prefeito que sempre atuou nessa área e também do plano estratégico de desenvolvimento. Inicialmente nós começamos pelo formal promissor de qualidade, nós temos aqui as pessoas que participam nesse comitê, nós temos uma pessoa, nós temos o coordenador-geral, a Regina Zanon-Schmidt, a gerente de qualidade, ela foi nomeada depois, assim, mais para ter, e a única pessoa que se dedica, digamos, em tempo integral nessa atuação. Depois nós temos o mesmo, nós temos o 25, na prática, a implantação da gestão da qualidade para os resultados, assim sendo treinou os secretários, os principais assessores para desenvolver ações voltadas para esse processo. todas as secretarias, o gabinete do prefeito e a assessoria jurídica estabeleceu um plano de ação a partir da ferramenta singular W2H, que o prefeito já explicou, que foi disseminada pela organização através dos treinamentos e motivação, gerenciamento pela qualidade, time de águias e pelos participantes desses para o força de trabalho. e para todos os, o comprometimento e verificação dos resultados. Depois que todas as secretarias formularam seu plano de ação, este é reunido em um único plano da prefeitura e disseminado pela força de trabalho, através de seminários e comprometimento para resultados, a fim que todos saibam o que é realizado e todos se envolvem.